Música O pão, o lelele, da casa de seada, E o balancê, ouça o som do cabaiminha, Entra na roda, tem quanto o seu dorixta. A praça, onde for o cantante? O lelele, da casa de seada, E o balancê, ouça o som do cabaiminha, Entra na roda, tem quanto o seu dorixta. A praça, onde for o cantante? Música A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.